Oi pessoal, agora que a gente já viu os conceitos básicos, todos os fundamentos sobre o trabalho de compressão e expansão, vamos colocar em prática com alguns exemplos resolvidos, certo? Então eu vou pedir que vocês tentem também pensar, refletir a respeito antes de ver as respostas, certo? Então a ideia, pessoal, é trabalhar desde exemplos bem simples, qualitativos, até alguns que têm cálculos. Eu queria começar com esse exemplo aqui, é um extintor de incêndio de gás carbônico, ele está fechado, ninguém está usando ele, e tem um volume de 5 litros aqui dentro, um dia frio, certo? Um dia mais frio, a pressão ali dentro é de 50 bar, vamos supor. Aí, um dia mais quente, a pressão aumenta para 60 bar. Pergunto, existe trabalho? E se existe, quanto? Pergunto, pausa o vídeo, vê o que tu acha. E aí, pausou? Pensou? O que tu respondeu? Pois é, né gente, vocês lembram que o trabalho, ele tem a ver com a pressão externa e a variação do volume, certo? Nesse exemplo aqui, existe variação de volume? Cara, obviamente, o volume não está variando, é um tanque de paredes rígidas, não tem variação alguma do volume do gás carbônico. Então, é zero, certo? Pode ser a pressão que for, não há trabalho, não há um deslocamento, certo? Da mesma maneira, né, que não vai existir nenhum trabalho se eu estiver na academia de musculação e aí eu estou segurando uma barra, eu prestes a levantar aquela barra e daí ela está com 20 quilos. Aí eu, não, não, vamos trocar por 50 quilos. Bom, se a pessoa fizer a troca das anilhas, mas eu não movimentar a barra em nenhum momento, não faço trabalho, faz sentido? É isso. Então, tá, outro exemplo que eu quero trabalhar com vocês é esse aqui de fazer pipoca. Até deu vontade de fazer uma pipoca. Mas é o seguinte, vocês sabem que as pipocas, elas, quando estouram, né, temos um processo aqui, certo? Uma transformação. E eu questiono se existe algum trabalho nessa transformação, nesse processo, né, de converter os grãos de milho em pipoca. Pausa o vídeo e vê o que que tu acha. Pausou? E aí, o que que tu conclui? Pois é, né, pessoal? Então, o grãozinho da pipoca, vamos desenhar ele aqui, antes de estourar, ele é pequenininho, certo? E ele é aquecido. Aí tem alguma umidade lá dentro, certo? Um pouco de umidade, tem um pouco de algum gás também, mas principalmente tem alguma umidade lá dentro. E essa umidade vai gerar pressão por baixo da casca e vai eventualmente estourar. E ao estourar, o que que tu tem? Tu tem a pipoca, que é um objeto bem maior em volume, fica uma consistência de uma esponja, né, como que é esponjoso, assim, sólido, mas com vários buraquinhos onde tem gás ali dentro, tem vapor de água, certo? Sem falar que um pouco também, né, do vapor escapa para os arredores, certo? E ao escapar para os arredores, esse vapor de água, ele vai ocupar algum espaço na atmosfera. Então, vai ter que empurrar para mais longe a atmosfera que estava ali. Então, poderíamos dizer que o volume que o grãozinho ocupava no início, certo? Agora, o teu sistema ocupa um volume bem maior, certo? Então, existiu o trabalho? É, né, você pode ver que o trabalho é menos a pressão externa vezes a variação do volume. A pressão externa é uma constante, então você poderia até calcular, né, tem um valor. Qual é o valor da variação do volume? Não tem um número, mas eu sei que é um positivo, certo? Uma grandeza, um sinal positivo. A pressão externa também, né, ela é alguma coisa com um sinal positivo. No caso, um bar ou um atm, algo assim. Então, como tem um sinal de menos aqui na frente, menos com mais com mais, você tem um resultado, né? O trabalho é um valor negativo, certo? Sim, o teu material, ele, digamos que ele está prestes a estourar aqui e quando estoura, ele perde energia porque tem que empurrar para longe a atmosfera, né, que está pressionando o nosso sistema. Faz sentido? Então tá. Gente, mais um exemplo. Vaporização de um líquido. No caso, né, do cotidiano, você está fervendo água, a água está em ebulição e está evaporando. Tem trabalho ou não tem? Pausa o vídeo e vê aí. Pausou? Fez? Então vamos ver. Gente, pode parecer que a água que está sendo convertida em vapor, ela não está empurrando nada, certo? Mas na verdade, a água que escapa aqui da fase líquida, ela, sim, ela está empurrando alguma coisa. Por quê? Porque o vapor que é formado aqui, ele tem que ocupar o seu lugar na atmosfera. E aí ele não pode ficar, né, ocupando o mesmo espaço que os gases da atmosfera que já estão ali, certo? Se por acaso o vapor, todo esse vapor produzido estivesse no mesmo espaço que o ar, o ar não fosse removido dessa região, então você teria uma pressão muito maior naquele ponto. E, obviamente, a pressão maior faria a expansão do teu material, certo? Então o que ocorre é que sim, a atmosfera, você pode pensar assim, né, sim. Imagina que o vapor e o ar circundante não se misturassem. Isso ajuda a visualizar. Então o que está acontecendo? Vamos dizer que aqui está a nossa panela, está aqui o líquido no fundo, certo? E aí o ar está rente aqui na superfície do líquido. Vamos dizer que aí surge o quê? A vaporização. Uma parte do líquido vaporiza, certo? E o que acontece? Ele vai ter aqui uma região de vapor, certo? Vamos dizer assim, para facilitar a nossa visualização, o nosso modelo mental, vamos dizer que o ar, ele teve que recuar um pouco. O ar está aqui por cima, onde estão esses pontinhos cinza, certo? Então o teu vapor, ele está ocupando essa faixa aqui, que antes ele não ocupava. E a atmosfera teve que recuar, o ar atmosférico teve que recuar, certo? Dizemos então que o nosso sistema teve variação de volume, sim ou não? Sim, o volume aumentou. O volume era apenas o líquido e agora é o líquido mais esse vapor. Então você tem uma variação de volume? Sim, e ela é uma variação positiva. Você tem uma pressão externa? Sim, é a pressão da atmosfera. Que é a mesma pressão do próprio vapor, certo? Aqui a pressão externa é a mesma que a pressão do teu sistema em todos os momentos. Então você bota o sinal negativo na frente e isso aqui é o resultado, é o trabalho, certo? Então você tem aqui um positivo e aqui um negativo, certo? Então nesse processo o resultado é um trabalho menor que zero, um trabalho negativo. Faz sentido, né? A tua água ao aumentar de volume, se convertendo em vapor, ela teve que gastar alguma energia para empurrar para longe essa atmosfera que oprime ali com uma pressão, certo? Que nenhuma pessoa aqui na academia levanta um peso para o alto. Vamos fazer esse exemplo com números. Gente, vamos dizer que ali um mol de água é o que vaporiza, certo? Digamos que a temperatura desse vapor que é formado da água e do vapor é 100 graus Celsius. E nós estamos lidando com uma pressão ambiente de 1 atm, tranquilo? Eu quero... Qual é o trabalho disso aqui? Bom, gente, não vai ter muita dificuldade, certo? Primeiro, a gente tem que entender que o trabalho, a gente vai calcular com o menos, a pressão externa, que é a própria pressão do nosso vapor, né? Nesse caso, vezes a variação de volume, certo? Então, a pressão já é conhecida. E a variação de volume? Bom, o volume 1, que é antes da vaporização, seria o volume do líquido, é de quanto? Gente, o líquido frente a um gás é um valor muito pequeno, certo? Vamos dizer aqui, um mol de H2O líquido. Tem aproximadamente 18... Bom, tu compara que é 18 gramas, então, como a densidade da água líquida é 1 grama por centímetro cúbico, é aproximadamente 18 centímetros cúbicos, 18 mililitros, certo? Então, o volume é 0,018 litros. O volume após volatilizar, bom, esse eu vou calcular com gás ideal, nRT sobre a pressão, tudo bem? Quem sabe pausa o vídeo aí e acha esse volume. Eu vou fazer aqui também. 1 mol vezes R, 0,08205, vezes 100 graus Celsius, é 373 Kelvin, dividido por 1 atm, 30,6 litros, certo? Então, vamos botar aqui o resultado. 30,6 litros. Gente, você percebe, então, que esse volume 1, ele tem aqui um valor que é praticamente desprezível diante do 30,6, certo? Então, esse valor aqui, para o nosso objetivo, ele é aproximadamente igual a zero. Você calcula a variação do volume e vai dar 30,6, certo? Se eu fizesse aqui menos 0,018, daria 30 vírgula, uns quebradinhos aqui, que é quase 30,6. Então, tá, agora que a gente tem a variação do volume, é fazer o cálculo. W é igual a menos 1 atm, vezes 30,6 litros. Então, vamos ver, W é igual a menos 30,6 atm vezes litro. Isso aqui já é um resultado final possível. Mas que raio de unidade é essa de energia, né? Uma unidade atm vezes litro, isso é uma energia? Até é, mas é uma maneira muito arrevesada de falar, certo? Vamos lembrar, então, né, convertendo para unidades melhores. Uma atm é o mesmo que 101.325 pascais, certo? Em outras palavras, é 1,01325 bar. Cara, agora eu lembro, né, não sei se tu recorda, que bar é 100 joules por litro. Tu tá de acordo? A gente já viu isso antes. Então, fica meio que óbvio que 1 atm é 101,325 joules por litro. Então, agora a gente tem tudo na mão para deixar W, nosso trabalho, em joules. Por favor, tenta fazer aí. Fez? Tá, vamos ver. Então, eu faria 101.325 vezes 30,6. Isso deu 3.100 joules. Certo? 3.100 joules. Ou poderia botar 3,10 quilojoules. Então, tá aí. O nosso trabalho, ops, esqueci de colocar o sinal, é um sinal negativo. Menos 3.100 joules, ou menos 3,10 quilojoules. Fechou? Então, tá. Então, o que significa esse valor? É o seguinte, cara. Volto aqui na imagem. Essa panela com água fervendo, quando 1 mol vaporiza, tem que empurrar para longe a atmosfera. E essa atmosfera, ela pressiona, né? Ela pressiona o nosso sistema. Então, teve um custo de 3,10 quilojoules para afastar a atmosfera. Tranquilo? Esse é o significado. Pergunto para você, se a água vapor estivesse condensando em líquido, haveria trabalho? Sim ou não? Sim, né? Porque é exatamente o mesmo processo no sentido inverso. Então, a água vapor condensando para a água líquida, diminui muito o volume, e aí tem um trabalho positivo. Prosseguindo, um exemplo aqui de dilatação térmica, certo? Quando você tem um objeto, vamos dizer que eu tenho aqui um material sólido, certo? E ele aquece. Aí, se ele aquece, ele fica um pouquinho maior, certo? Fica um pouquinho maior. Vou ver a desenho. Eu pergunto para vocês, o trabalho envolvido aqui é considerável, sim ou não? Isso aqui é um sólido. E aqui, ele dilata. Esse aqui, o desenho está exagerado, certo? Você sabe, né, gente, que a dilatação térmica é uma variação de volume muito, muito, muito pequena, no caso dos líquidos e dos sólidos. Então, tem trabalho? Tem. Tem trabalho, mas é um trabalho muito pequeno, certo? Muito pequeno, no caso dos líquidos e dos sólidos. Então, você poderia praticamente desprezar esse efeito. O trabalho seria mais ou menos igual a zero. Agora, no sentido de um gás, assim, existe dilatação térmica dos gases? Ah, com gases, sim. Então, gases, esses têm uma considerável dilatação térmica. Certo? Então, sim, você tem um trabalho considerável. E aqui, um exemplo, né, só para a gente ilustrar esse ponto. Uma porção de ar, o ar está na atmosfera, digamos que são 100 metros cúbicos que a gente está considerando, certo? Então, você poderia, né, imagina no ar atmosférico, você delimitou aqui uma porção de 100 metros cúbicos. Ele está a 20 graus Celsius e 1 bar. Só que aí, a temperatura do lugar aumenta, né? Talvez, né, desde as primeiras horas da manhã até o meio-dia, a temperatura aumenta. O que vai acontecer com o volume? Bom, o volume, né, vai se tornar maior, certo? O volume vai ficar um pouco maior. Certo? Então, você vai ter aqui as fronteiras aqui da nossa porção de ar aumentando. Quanto trabalho tem aí? Tem algum trabalho? Sim, tem. A pressão é uma pressão constante, então você vai botar que a pressão externa é a pressão do próprio sistema, então é menos a pressão vezes a variação do volume. Então, só é uma questão de saber qual é a variação do volume. Se você vai de 20 para 32 graus Celsius, vamos fazer os cálculos. Vamos lá. V1 é igual a 100 metros cúbicos. V2 é igual a uma incógnita. Temperatura T1 é igual a 293 Kelvin. E a temperatura T2, que é 32 graus Celsius, isso dá 305 Kelvin, certo? Então, é óbvio que vai aumentar o volume na mesma proporção do aumento da temperatura. Então, esse aumento de temperatura que está aqui é um aumento de quantas vezes? Qual é a razão entre esses dois números, certo? 305 dividido por 293 dá 1 com 04, certo? Então, aumenta 1,04 vezes, ou seja, aumenta 4%, correto? Então, isso vai nos dar um volume final aqui de 104 metros cúbicos. Então, eu posso deduzir que a variação do meu volume é de mais 4 metros cúbicos. Essa foi a dilatação daquela porção de ar. Então, é só concluir o cálculo. Bora ver? Tá, trabalho. Quer pausar o vídeo e tentar, quem sabe? Faz aí. Então, vamos ver. Menos a pressão, que é de 1 bar. Vezes a variação de volume, que é 4 metros cúbicos. Bom, 1 bar é 100 joules por litro. E 4 metros cúbicos é 4 mil litros. Então, isso aqui vai dar menos 400 mil joules, certo? Porque eu cancelo aqui a unidade de litro e são cinco zeros para escrever. É, 400 mil joules ou ainda, né, menos 400 quilo joules. Fechou? Então, tá aí, né, resolvido o trabalho necessário para essa dilatação térmica. Então, assim, por que que tem um trabalho aqui e negativo? É, a nossa porção de ar, à medida que ela está se expandindo, ela está empurrando a atmosfera circundante. Ela tem que afastar para longe a atmosfera circundante. E isso exige trabalho. Então, o nosso gás tem que perder um pouco de energia, né, nesse processo aí. Tem que despender, tem que gastar energia realizando o trabalho. Fechou? Então, tá, a gente viu um exemplo em que a temperatura variou e aí, né, teve a dilatação térmica. Mas, às vezes, você também tem situações em que a pressão varia sem mudar a temperatura. Certo? Então, vamos dizer, né, você poderia visualizar isso. Talvez, ao ir de um lugar mais baixo para um lugar mais alto, a pressão atmosférica no lugar mais alto é menor. Então, uma porção de ar que fosse transportada de um lugar baixo para um lugar alto, ela teria que aumentar de volume. E ao aumentar de volume, né, tem algum trabalho envolvido, certo? Então, a simples variação de pressão vai causar mudanças de volume. Você pode pensar assim. variação de pressão, ela desencadeia uma variação de volume. E, portanto, né, existe trabalho. Certo? Agora, vamos botar aqui num exemplo, né, com números. Vamos dizer que a pressão atmosférica variou ao longo de algumas horas. A pressão, talvez no início do dia, era de 0,95 bar. E eu tinha uma porção de ar, Atmosf, né, ar de 10,6 litros, certo? O que vai acontecer depois quando a pressão estiver aumentada para 1,06 bar? Então, no final, a pressão já é maior. E, bom, é claro que o nosso volume dessa porção de ar já vai ser diferente, certo? Como é que eu calculo isso aí? Cara, tu fica de olho que nós estamos falando de temperatura constante. Então, essa é uma questão de aplicar a Boile. Pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2, volume 2. E se tu olhar com cuidado esses números, né, e efetuar, faz aí, vê o que que tu encontra. Fez? Pois é, deve ter encontrado 9,5 litros, fechou? Então tá, o volume diminuiu, né, na proporção do aumento da temperatura. Então, aqui, gente, como é que você calcula o trabalho? Bom, isso aqui é uma situação que nós vimos no vídeo anterior, certo? Isso aqui, né, você tá falando de uma pressão externa, que é igual até a própria pressão do sistema, que é um valor variável, certo? E isso nos leva a uma integração, que nós já resolvemos, e a gente vai utilizar o resultado final aqui. Então, o que que tu tens? W é igual a menos nRT, integral da condição, vou botar aqui, né, final, inicial até a final, vou botar do volume 1 até o volume 2, de dv sobre v. A gente resolveu essa integral aqui anteriormente. E o resultado? O resultado é simplesmente uma expressão com logaritmo, ln de v2 sobre v1. Tranquilo? Então você vai ter um... Vamos lá. W igual, que é esse termo menos nRT. É a mesma coisa que p vezes v. Tanto faz p1v1 ou p2v2. Quando você multiplica essas duas coisas, quanto é que vale? Vale 10,07 bar litro, certo? Então qualquer um deles vale 10,07 bar vezes litro. Você está de acordo? Então tá. E o logaritmo do volume 2 pelo volume 1? Bom, a gente tem os volumes, é só fazer a conta. Então, esse aqui vem aqui, 10,07 bar litro vezes o logaritmo de 9,5 dividido por 10,6. Resultando W igual menos, bom, a gente já sabe que bar é 100 joules sobre litro. Então ficou 1,07 joules vezes o logaritmo. Vamos ver aquela razão? 9,5 dividido por 10,6 dá 0,896 logaritmo disso menos 0,109 arredondando vou botar aqui menos 0,109 5,6 isso que a calculadora está me dando. Vou multiplicar isso por 1,07 negativos dá 110, certo? Então está aí. W igual a mais 110 joules. Então aqui um trabalho positivo. Por que positivo? Bom, porque o nosso gás recebeu energia vindo de fora ao ser comprimido, certo? Se ele estivesse se expandindo, empurrando para longe a atmosfera, ele estaria no regime de trabalho negativo. Aqui como ele está sendo comprimido, ele está ganhando energia que vem de fora, então é um valor positivo. 110 joules. Feito? Então tá. Espero que tenha ajudado vocês a resolver, aprender como resolver alguns exercícios sobre o assunto. Qualquer dúvida a gente vai se falando, tá bom? Um abraço.